Pessoal, onde nós vamos é no topo daquela montanha, tá vendo? Dá pra ver a neplina? É tão alto o local, pessoal, que não dá pra ver o pico da montanha. E onde nós vamos é lá em cima. Cabana no alto da montanha. Bem no meio do nada. Uma escadinha aqui, ó, pra poder subir na cabana. O bosque vermelho. A folhagem é avermelhada. Olha essa tinta, olha isso. A mesa é toda trabalhada. Olha esse armário, galera. E olha só a visão que nós temos desta sala. Toda feita de vidro, pessoal. Caminheiros. São caminheiros. Olá, pessoal. Marcel aqui, trazendo mais um FPV bacana pra vocês. Pessoal, estamos indo hoje pra um lugar muito diferente. Pra uma casa toda feita de vidro. Uma casa abandonada, que fica no alto de uma montanha. Quero mostrar pra vocês, tanto dentro dessa casa, quanto por fora. E no caminho, a gente vai passar em alguns lugares, né? A gente vai ver se a gente acha alguns locais. Onde nós vamos é no topo daquela montanha, ó. Tá vendo? Dá pra ver a neblina? Sim. Nós estávamos aqui, em caminho pra casa de vidro, né? E se perdemos aqui no caminho. O que acontece? Nós ficamos sabendo, né? Que aqui tem uma tal de cabana do Tarzan. Cabana do Tarzan, que não me lembra do Tarzan. É uma casa de madeira que a gente acabou brincando aqui, falando de cabana do Tarzan. É, porque tá tão difícil achar que parece que é do Tarzan. É escondida, né? E é no meio do nada, realmente, o lugar. Como nós estamos indo pra casa de vidro, é no caminho. Nós vamos passar lá primeiro, quem sabe a gente acha. Tá mais próximo também, né? É, que parece que no mapa aqui, no Google, a gente viu que tá mais próximo. Isso, tá bem mais próximo. Olha o caminho, cara, pra poder chegar nessa cabana do Tarzan. A cabana fica no topo da montanha, ó. Vocês vão conseguir ver aqui, ó. Bem no topo da montanha ali fica uma cabana. Então eu vou mostrar pra vocês. Vai ter o pessoalzinho aqui descendo, ó. É uma cabana grande, né? Claro. Parece aquelas casas de árvore, né? Realmente ela é perdida, você viu, meu? Bem no meio do nada. E eu quero ver a paisagem daqui. Uma escadinha aqui, ó. Pra poder subir na cabana. Vamos tentar subir. Olha lá, César. Escorregou. Tá o César subindo. Aguentou ele, aguenta nós. Vamos tentar subir. Subindo a escadinha aqui. Olha que louco, véi. Olha isso, pessoal. Tá desabando, realmente. Tomar cuidado onde pisa aqui, ó. Olha a visão que temos daqui, pessoal. Parece mesmo aquelas casas de árvore. Parece ser muito antiga, né? Olha aqui, ó. Aqui tinha umas divisórias, né, cara? É, fazia uns cômodos. Uns cômodos, né? Todo feito em tronco de árvore, ó. E essa é a paisagem que nós temos, ó. Olha a montanha. Olha que lindo. Muito louco, galera. É, realmente. É. Ó, o pessoal deixa a marquinha aqui no chão, ó. Olha as paredes, Christian. Tem vários nomes aí. 2018. O 20 e 24 do 3, ó. Achou um lápis? Aí, aí. Achou um carvãozinho. Deixando a marca aqui. Marcel. FPV bacana. Aqui, ó. Nós estamos com medo de ficar aqui. Imagina o cara que subiu lá em cima pra escrever. É. Nós somos o quê? Aventureiros, não é? Aventureiros. Não é, Nibis? É o canal do Indiana Drone. Não, nós estamos com o Indiana Drone. Se aqui cair, ele dá um jeito pra gente. Cara, olha isso aqui. Olha só. Aqui, estamos embaixo do... Da cabana do Tarzan, ó. Estamos embaixo da cabana do Tarzan. E olha só... Ah! O tronco aqui, ó. Cara, o tronco tá podre, cara. Olha só, tá quebrando. E tá segurando a casa aqui, essa parte da casa, ó. Olha só que perigo isso aqui. Pessoal, então aqui é a casa do Tarzan, né? No meio do nada. Casa do Tarzan. E aqui, galera, olha só. Olha essa altura. A gente consegue ver tudo aqui, ó. Olha as cidades lá embaixo. Ô, que cidade será que é aquela, César? Lorena, Canas e Cachoeira Paulista. Lorena? Canas e Cachoeira Paulista. E por falar nisso, tem vídeo nosso lá em Cachoeira Paulista, né? Tem, tem vídeo nosso em Cachoeira Paulista. Tá lá na Canção Nova. Fizemos um vídeo lá na Canção Nova. Isso é uma cabana, você morar numa cabana dessa, cara? Morar e acordar e chegar aqui de boa, sem Wi-Fi. Sem internet. Né, Cris? Né? É, Ivens. Sem água. Sem pão. Sem água. Sem pão. Sem água. Sem o quê? Sem internet. Sem internet. Sem água. Sem pão. Se acorda de manhã cedo e fala assim, vou comer frutinha. Voltando aqui, nós vimos aqui no Google, né? Que tem um, no caminho pra casa de vidro, tem um bosque. É um bosque, chama-se bosque? Vermelho. Bosque vermelho, cara. Já é caminho lá da casa de vidro, então nós já vamos passar e mostrar aí um pouco pra vocês. Pessoal, estamos passando no meio do horto florestal, sentido o bosque vermelho. Bosque vermelho. Tá vendo? No caminho pra casa de vidro, nós encontramos esse bosque vermelho. Olha que lindo, galera. Olha isso. Então, nós saímos agora há pouco lá da cabana, né? Da cabana do Tarzan. Vocês viram agora há pouco aí. Encontramos esse bosque. Ó. A folhagem é avermelhada. Então, tem uma época do ano, pessoal, que as folhas dessas árvores, elas ficam inteiras vermelhas. As árvores são bem altas, ó. Bem altas. Sai tinta, olha isso. Sai tinta. É mesmo aí, pessoal. Olha. É tipo de uma tinta, né? Uma ceia. Tá vendo? É uma tinta, ó. Aí. Olha como que essa árvore é torta. Nossa, cara. Olha isso, galera. Rapaz. Engraçado, né? Ela parece que tá torcida. Ela tá torcida. Que louco, meu. Cara, o lugar parece que é bem bacana, né? Apenas que a gente fora de época. Fora de época, é isso mesmo. O lugar... Antes do inverno, cara. É antes do inverno. É antes do inverno. A gente veio depois do inverno. Bom, pessoal, aqui é o bosque, né? E aqui a gente já começa a perceber como ele fica na época certa, tá vendo? E aqui é um riozinho passando bem ao lado do bosque. Tem alguns peixes até. Já vimos alguns peixes passando aqui, ó. Olha só que bacana. Aí, galera. Aqui, então, vocês conheceram aqui no canal o bosque vermelho aqui em Campos do Jordão. E daqui nós vamos lá pra Casa de Vidro. Estamos quase chegando no topo da montanha, pessoal. Cara, estamos realmente subindo alto. Já tá a 800 metros de altura. Tem um peregrino aqui já. Opa! Tudo bem? Opa! Igualmente, obrigado. Essa rua aqui é uma parte do Caminho da Fé. Por isso que encontramos várias pessoas seguindo pra ir até a Basílica de Aparecida. Tem várias capelinhas ao longo do percurso, né? Onde os romeiros passam e fazem sua reza, né? Bom, estamos chegando na Casa de Vidro. Em 200 metros. Seu destino estará à esquerda. Está dizendo que estamos chegando. Ele faz a pergunta, ela responde. Você viu? Olha lá, que linda! Olha lá, cara, que linda! Bom, pessoal, chegamos aqui no alto da montanha. Olha aqui, ó. Olha a serração. Nós estamos bem no alto do morro. Nós vamos ter que subir isso aqui, ó. Olha o tamanho do morro que nós temos que subir pra poder chegar na Casa de Vidro, galera. Ih, ó. Ih, vem, já tá lá em cima. E o Waldir também já tá lá em cima. Olha o caminho que nós temos que subir, ó. Tá vendo? Vamos tentar. Vamos ver se eu consigo, né? Ou, vocês vêm atrás, qualquer coisa, aí eu... Vai, vai lá você, César. Vamos ver se você... O César é a cobaia. É, e a gente foi... Vocês foram pular por baixo. Brincadeira. Rapaz, eu acho... Você vai subir agora? Eu não vou conseguir, não. É melhor, porque qualquer coisa você me segura. Porque eu vou cair aqui pra baixo, velho. Eu tô falando sério. Eu não vou dar conta, não. Será que eu dou conta de subir isso aqui, pessoal? Olha só que aventura, pensamos pra poder ir nessa casa de vidro. Então, vamos ver. Caramba, subidinha e ingrime aqui, ó. Dá uma olhada. O Marcel tá subindo aí. Tipo homem-aranha, né? Já tá derrubando pedra aqui, ó. Rapaz, olha isso onde nós estamos. Quase chegando. Conseguimos, depois de tanto esforço. Olha essa casa. Olha isso, pessoal. Casa linda. Tem até as cortinas ainda, pessoal. Olha só. Toda feita de vidros, ó. Tem até as cortinas. Olha essas flores bem na frente da casa. Ó. As maritacas. Estão sendo bem recebidos. Essas flores bem na frente, né? Que flor que é essa, né? É bonita demais, né, meu cara? É hortense. Olha, bem na frente aqui a gente vê. Tem tipo um deck aqui, né, ó. Aqui, ó. Mas com certeza pra subir nele, ó. Já tá caindo tudo. É perigoso, né? Perigoso. Tá vendo? O que será isso aqui? Deve ser... Um quarto. Oi? Um quarto. Uma garagem. Uma garagem. Uma garagem. É uma garagem aqui embaixo, pessoal. Depois eu vou mostrar pra vocês lá embaixo. Começar mostrando, né? Tem um caminho pra lá, ó. E aqui deve ser tipo um bosque, né? Que fica o pessoal aqui também. E olha só a lateral da casa. Vou tirar uma foto dessa aqui. Lindo demais. Vou mostrar pra vocês por cima. Fazer um vouzinho aqui. Tentar mostrar pra vocês melhor. Tá certo que tá bastante nublado, né? Não tem muita visão da paisagem que se tem aqui normalmente, né? De um dia de sol. Mas nós vamos tentar. E agora... Vou mostrar pra vocês aqui dentro. Vamos entrar? Rapaz! Olha os detalhes. Olá, pessoal! Olha aqui de novo o Marcel fazendo mais um FPV bacana pra vocês. Vídeo novo no canal, galera. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma casa construída no alto de uma montanha. E olha só a paisagem que linda, né? Estamos aqui no alto da montanha. Eu estou, pessoal, aqui em Campos do Jordão, cidade do interior paulista. Ela é muito conhecida como a Suíça Brasileira. Essas montanhas que vocês estão vendo faz parte, pessoal, da Serra da Mantiqueira. É uma cadeia montanhosa que se estende por três estados brasileiros. São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Imagina vocês o tamanho e a importância desta serra para o Brasil. Além de grande, ela é muito linda. Eu já mostrei várias partes delas aqui no canal. Ela tem uma fauna diversificada e muito rica, com muitas cachoeiras e natureza preservada. E antes de chegarmos nessa casa que eu quero tanto mostrar pra vocês, uma casa que foi construída no alto de uma montanha. Uma paisagem maravilhosa que vocês estão vendo, né? A neblina, nesse momento, está tomando todo o pico da montanha. Não vai dar pra ver muito, mas também fica lindo desse jeito, fala a verdade. Antes de mostrar essa casa, eu quero mostrar essa região, essa natureza, né? Essa natureza linda que tem aqui em volta. Então, eu vou mostrar de uma maneira que só o drone pode proporcionar. trazer bem de perto essa região, né? Vamos chegar mais perto desse pico, ó. A gente parece que estamos entrando nas nuvens. A gente vê aquela nuvem ali embaixo e vamos chegando próximo dela. Literalmente voando aqui na Serra da Mantiqueira. Vamos chegar mais perto? O que eu quero mostrar, pessoal, depois... Fique comigo até o final que eu vou mostrar lá dentro da casa ainda. Vou mostrar os detalhes dessa casa. Pessoal, com montanhas tão altas como tem aqui nessa região, vocês imaginam o quanto de mirante que não existe. Mas existe um mirante em especial aqui em Campos de Jordão que pouca gente conhece. Olha só. Esse mirante é o mirante da Mantiqueira, pessoal. Olha que lindo. Ele tem 180 graus, né? E ele fica no Parque da Cerveja. Uma das atrações do Alto do Lagiado. Olha que linda a imagem. Tá vendo? Tudo feito de vidro embaixo, né? E essa proteção em vidro também. E essa aqui é a Cachoeira do Gonzaga. Uma cachoeira que você, indo a caminho desse mirante, você passa por essas águas, por essa cachoeira. Realmente um lugar muito bacana pra poder conhecer. Vamos chegar próximo desse pico aqui, ó. Vamos chegar mais perto? Aproveitar que a neblina ainda não chegou aqui. Olha só. Estamos literalmente no meio do nada. Aqui não é possível. Acho que não vem ninguém aqui. Não é possível. Pera aí. Vou chegar aqui. O que é isso? Ah, não. Não acredito. Eu disse que não vem ninguém aqui, mas olha isso aqui, pessoal. Não. Não, não pode ser. Meu, parece que será uma santa. Será que fizeram um santo aí? Parece uma tampa de acrílico ali. Não, realmente. Será que tem gente que sobe aqui em cima? Não acredito nisso. Não é possível. No meio do nada aqui. Olha isso. Olha o abismo que é aqui embaixo. Não, não dá pra acreditar. Vamos mergulhar aqui, ó. Pessoal, se vocês sabem o que é isso aqui, põe aqui nos comentários. Vamos mergulhar aqui. Agora que eu quero mostrar pra vocês, pessoal, o outro lado da montanha. Pessoal, e aproveitando, antes de continuar esse vídeo, antes de chegarmos do outro lado da montanha, eu quero agradecer a todos os meus inscritos que estão sempre me acompanhando, sempre deixando um like, comentando, compartilhando meus vídeos. Muito obrigado mesmo. E se você é a primeira vez que está assistindo o meu vídeo e gosta de lugares assim, lugares antigos ou lugares interessantes, eu mostro tanto por fora quanto por dentro, contando a história do local pra vocês, pessoal. Então, se inscreva, né? Aperte o sininho que também é muito importante. Vamos continuar aqui? Olha só, pessoal. Literalmente passando por dentro das nuvens. Olha isso. Meu só o drone mesmo pra trazer uma imagem dessa. Olha que lindo. Passando no meio da nuvem. E estamos chegando aqui do outro lado, no nosso destino, onde eu quero mostrar pra vocês esse lugar incrível que nós achamos. Olha só, vamos chegando aqui. Vamos voar bem baixinho aqui, que o destino está bem lá no topo. Está vendo? Nós estamos subindo. Pode ver uma montanha. Estamos subindo a montanha. Lá no topo você vê. Parece que é uma... O que é aquilo? São várias árvores, né? Consegue ver o tempo, que realmente não está muito bom hoje, mas está dando um ar de mistério. Vocês vão ver que essa casa, como é que ela fica nesse tempo. É um tempo nublado, um negócio meio misterioso. Realmente é um bem diferente. E aqui atrás dessa árvore está... Pessoal, eu apresento a vocês a Casa de Vidro. Uma casa construída no alto da montanha, aqui em Campos do Jordão. Dizem, dizem que essa casa já foi de uma artista de novela. Olha que bacana, pessoal. Muito linda a casa. Eu vou mostrar, vamos fazer um turno aqui em volta e mostrar essa paisagem que existe aqui em volta. formam um conjunto, né? Essa arquitetura linda, construída aqui, bem no topo da montanha. Olha que arquitetura. Olha só, parece uma casa de boneca, né? Aquela casa que a gente vê em filme. E olha só o local, junta com essa paisagem maravilhosa. Eu vou fazer um turno aqui que eu quero mostrar para vocês de frente, como fica a frente da casa. Olha isso, a visão que a pessoa tem. Nesse momento, não conseguimos ver muita coisa, pois a neblina tomou conta. Mas olha lá, olha o morro onde a gente estava, tá vendo? Agora não dá para ver nada. Se nós estivéssemos lá agora, eu não ia conseguir ver aquela estrutura que nós vimos lá em cima. Não dava para ver mais. Já tomou tudo, já tomou conta a neblina. E aqui, com certeza, em tempos, vai ter tempo de sol muito bonito e vai ter tempos de neblina, onde fecha tudo, pois nós estamos muito alto. Vamos passar por aqui. Eu quero mostrar agora, mais lá perto, quero mostrar realmente os detalhes para vocês. Vou passar por aqui, aqui tem uns pinheiros, isso aqui são pinheiros. Essa aqui é a terra das araucárias. Tem muitas araucárias aqui em campos de Jordão, mas aqui tem bastante pinheiros em volta também. São típicas árvores altas. Nessa região, possuem muitas árvores altas. Olha isso. Vou fazer o torno aqui. Essa aqui é a parte de trás da casa. E eu quero chegar bem perto dela para poder mostrar para vocês os detalhes. Aqui já tem uma janela aberta. Vamos ver o que tem aqui dentro. Vou chegar mais perto. Olha só. Você vê que as telhas, tem todas as telhas, ela está muito bem cuidada. as janelas todas de vidro. Por isso casa de vidro. Olha lá. A gente consegue ver lá dentro. Está vendo? Olha só que bacana. Isso aqui é só um spoiler do que vocês vão ver depois. Então agora vocês vão ver tudo. Conhecer ela por fora todinha. E depois vocês vão conhecer por dentro. Vou fazer um torno aqui. Olha lá. Toda feita de vidro. As laterais. Olha aqui embaixo tem uma porta. Está vendo? Outra janelinha. Ali é a entrada. Ali é a entrada. Na frente tem umas flores muito bonitas. Tem umas hortências. Muito bonita aqui na frente. Só que nessa época aqui ela não estava tão bonita. Mas você imagina na época certa essas flores. Como é que ficam lindas. Olha isso. E aqui é a frente da casa. Olha lá. Como eu disse. Toda feita de vidro à frente. A gente vê aqui umas cadeiras lá dentro. Daqui a gente consegue ver parte de cima. Toda quebrada. É como se fosse um deck. A pessoa acorda de manhã. Deitada na cama. Sai aqui no deck. E vem aquela paisagem. Aquelas imagens que vocês viram. Que o drone trouxe no começo do vídeo. Fazer o torno aqui. Olha isso. O desenho. O desenho da casa. Realmente toda feita de vidro embaixo. Está vendo? Várias cortinas. Depois eu vou chegar pertinho lá para vocês verem. E que interessante. Quer ver? Aqui em cima. Parece que a gente vê umas chaminés. Parece umas chaminés. Parece. Aqui atrás. Aqui. Tem uma banheira. Bem aqui tem uma banheira. Coisa mais linda. Eu vou mostrar para vocês também. Essa banheira. Como é que fica. Bem aqui. O pessoal ficava tomando banho ali. Com certeza tinha cortina em volta. Porque o pessoal ia tomar banho. Tudo de vidro. É difícil. Vamos chegar mais perto aqui. Está vendo? Essa parte aqui é como se fosse um aquecedor. Então aqui é onde saia o vapor. A fumaça. Lá do aquecedor. Porque é uma região muito fria. Então tem que ter realmente lareira, aquecedor. Uma casa então desse tamanho, grande assim. Não pode faltar. Ali embaixo a gente vê a garagem. Está vendo? Aquela laje ali é uma garagem. Depois eu vou mostrar lá embaixo para vocês também. Da garagem. Vamos chegar perto aqui. Aqui tem as flores. Mais umas plantas bem grandes aqui. Eu quero fazer o torno aqui. Vou fazer o torninho. Que eu quero mostrar para vocês. Bem aqui a entrada. É a parte onde está realmente mais deteriorado. Que sofreu mais com o tempo. E talvez com o vandalismo. As pessoas vêm aqui. De vez em só olhar tudo. A pessoa acaba vandalizando. Mas olha isso. Passa perto aqui. Olha lá. Como eu disse as hortências aqui embaixo. E olha só. Passa bem perto aqui. Muito bacana. Só o drone mesmo para trazer essas imagens maravilhosas. Olha isso. Aqui tem uma casinha do cachorro. Parece que tinha cachorro aqui. Está vendo? Tem uma casinha aqui. E do outro lado tem uma casinha também. Eu quero subir aqui. Subir aqui no segundo andar. Que eu quero mostrar para vocês. Aqui essa parte. Essa parte está aberta. Olha só. Tem duas cadeiras ali. Você só imagina sentadinho nessa cadeira. Tranquilo. Aqui ficava o quarto. Vocês vão ver que depois lá dentro eu vou mostrar uma cama para vocês. Tem uma parte da cama. E olha isso pessoal. Olha só. Que bacana realmente. A visão que essa pessoa tinha. Fazer o torno aqui olhar assim. Olha isso. Está vendo? Olha os detalhes. Olha os detalhes ali. Da madeira. Do emadeiramento. Uma arquitetura linda realmente. Olha isso. Que bacana. E vidro. Toda feita de vidro. Muito lindo pessoal. Olha as madeiras aqui. Toda quebrada. Você vê que toma muita chuva. Então com certeza não aguenta. O tempo realmente é implacável. Ela realmente acaba destruindo tudo. Vamos passar por aqui. Aí as flores aqui embaixo também. As flores ornamentam toda a casa em volta. Vamos passar aqui ao lado. Pessoal. Uma curiosidade. A palavra mantiqueira. Ela vem do tupi. E ela tem vários significados. O significado ao pé da letra. É gota de chuva. Mas também o pessoal chama de montanha que chora. Ou serra que chora. E aqui você vê o motivo. Nós estamos bem na serra. Você vê quanta neblina. Pode ver que agora já está menos neblina. Você viu como estava antes. Olha como o tempo aqui muda muito. Então vem neblina. Vai neblina. Antes quando começamos o voo. Isso aqui a gente não conseguia ver a paisagem. E agora como já está. Então o nome de mantiqueira é isso. É muita água. Muitos rios correndo aí. Muitas nascentes. Realmente é muita vida. E toda essa água. Ela vai pelo Paraíba do Sul. Que é o seu afluente. E depois vai para o Atlântico. Para o Oceano Atlântico. Então realmente é um lugar. É uma região muito importante para o Brasil. Vamos continuar aqui. Fazer um turno aqui pela casa de vidro. Olha só que linda. Pessoal. Eu por curiosidade. Eu pesquisei algumas casas de vidro. Que tem no mundo todo. E eu achei algumas bem interessantes. Vou mostrar para vocês agora. Olha só. Olha essa casa de vidro. Olha construída na neve. Você vê um lugar onde neva. A pessoa realmente não liga para a privacidade. Olha isso. Outra casa de vidro. Está vendo? Tanto fora quanto dentro. Estou mostrando uma foto de fora. E outra de dentro. Está vendo? Olha que linda essa pessoal. Essa aqui é no alto de uma montanha. Olha só por dentro. Realmente a pessoa não pode se preocupar com privacidade. Olha essa casa pessoal. E olha aqui o detalhe. Tem uma árvore no meio. Está vendo? Ela sobe no meio. É um cilindro. Você vê que é um cilindro de vidro. Muito bacana. Vamos descer aqui embaixo. Pessoal. Está vendo essa estradinha aqui? Essa estradinha aqui. Ela é muito curiosa. Pois ela faz parte do caminho da fé. Você já ouviu falar do caminho da fé? O caminho da fé ele leva até a Basílica de Aparecida. E ele foi inspirado no caminho de Santiago de Compostela. E é indicado para aqueles que buscam um caminho de peregrinação de longa distância. Olha que interessante. Enquanto eles caminham, eles refletem, eles observam e escutam uma voz que não ouve no dia a dia. E aqui embaixo, está vendo? A gente encontrou aqui embaixo como se fosse uma... Eu vou descer mais um pouco. Eu vou descer para vocês verem. É como se fosse uma capelinha. Fizeram uma capelinha. Está vendo a cruz ali em cima? Fizeram uma capelinha. E eu vou mostrar agora umas imagens de várias, de vários peregrinos passando nesse caminho. É longo o caminho. Vocês têm o mapa. Olha só. O mapa é bem grande. De várias cidades que chegam. A pessoa anda até a Basílica de Aparecida. E essas são algumas capelas encontradas ao longo do caminho. Olha só. E que bonito. Está vendo? Essa aqui é uma cruz bem grande. Então, são todos esses locais. Muita gente do Brasil inteiro vem para cá para poder fazer essa peregrinação. E no caminho aqui para a Casa de Vidro, nós encontramos vários peregrinos fazendo essa caminhada. Eram homens, mulheres, crianças com mochilas grandes nas costas. Você vê que realmente um peso. Que é muita subida, muita descida. Realmente é um sofrimento. Pessoas de bicicleta fazendo a caminhada. Mas também tem pessoas que fazem essa caminhada de carro. Tem também. E ao longo aqui do trajeto, tem várias pousadas. Tem restaurantes para poder se alimentar. Porque as pessoas ficam dias fazendo essa caminhada. Tem caminhada aí que dura semanas. Então, eu acredito que vale muito a pena a pessoa que tem fé vir aqui participar de uma caminhada dessa. Para poder chegar até a Aparecida. Pessoal, olha só essa. A Casa de Vidro. Que eu mostrei para vocês. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês lá dentro. Vocês vão conhecer com detalhes cada lugarzinho, cada cômodo dessa casa. Pessoal, muito obrigado por assistir. Se vocês ainda não me seguem lá no Instagram. Vou colocar o endereço aqui embaixo. Marcel Jurado 1. Me segue lá. Que lá eu estou colocando vídeos antes de colocar aqui. Eu coloco tudo. As aventuras que eu faço com meus amigos. Eu coloco tudo no Instagram. E depois a gente traz para cá. Pessoal, olha só essa imagem. Lindo. Agora a gente já consegue ver o pico. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E agora, vou mostrar para vocês aqui dentro. Vamos entrar? Rapaz. Olha a cozinha, cara. Olha os detalhes. Olha isso. Os azulejos, né? Que bacana, galera. Olha isso, pessoal. Janela de vidro, né? Aqui nós temos um armário de cozinha. Olha esse armário, galera. Meu, fala para mim se já não vale um like. Só esse armário todo com os vidros, olha. Olha aqui, ó. Todos com os vidros, ó. Quem será que morou aqui? Eu ouvi falar que é um artista, né? Não tenho certeza. Se vocês souberem, põe aí nos comentários. Olha isso. Está vendo aqui, ó? Azulejo, ó. Todo trabalhado no azulejo. Branco e azul, né? Aqui nós temos... Olha. É madeira boa, cara. Olha isso. Madeira boa. Está vendo? Vamos abrir aqui. Ver se a gente acha alguma coisa aqui. Não, ó. Não tem nada. Com certeza já... Já abriram tudo aqui, já. Olha só o teto. Telhado tudo de madeira, ó. Com as colunas no meio. Né? Olha a mesa. Toda trabalhada, galera. Olha isso. A mesa toda trabalhada. Uma mesa muito antiga. Olha só. Esta paisagem... Que nós... Tem daqui, ó. Você imagina isso? Acordar de manhã cedo pra vir tomar um café aqui fora? Com essa paisagem? Olha isso. Aqui, uma lareira, galera. Olha só. Uma lareira, cara. Uma lareira, né? Então, no tempo de frio, né? Que aqui é muito frio. Bem no alto da montanha. Então, precisa ter uma lareira. E olha só a altura. Olha a altura que vai esse local. Muito alto. Cortinas ainda aqui, ó. Você vê as cortinas, ó? As cortinas aqui. Feito de tijolinho com detalhe de madeira embaixo, ó. Tá vendo? Os tijolinho embaixo. Lindo demais. Toda bem trabalhada, ó. Arquiteto que gosta muito de ver esse tipo de construção, né? Ó, essa aqui é a parte mais abaixo. Você vê o piso, ó. Com cimento, né? E aqui é um piso mais abaixo. Tem uma tomada aqui, ó. Tem várias tomadas aqui embaixo, na parte de baixo. Aqui eu acho que ficava o sofá, né? Vamos subir o degrau. E olha só a visão que nós temos desta sala. Olha que lindo. Toda feita de vidro, pessoal. Aqui, ó. Vamos entrar aqui. Rapaz, o que é que é que é? Oh, não. Não acredito. Não, vem cá, vem cá. Te ajudo. Vem aqui, ó. Rapaz, olha isso. Um quarto, né? Os móveis de época. Olha, isso aqui o que é? Uma lareira, né? É tipo um fogão. Um fogão? Ela tá pra esquentar, não? Dá um calor. Olha isso, pessoal. Ela esquenta toda. Aí tá aqui... Ela vem... É tipo um ferro. É tipo um aquecedor, né? É um aquecedor. É um aquecedor também é. Porque nós estamos bem no alto, né? É. Da montanha. Olha lá. Quarto fica bem... Olha o detalhe do aquecedor. Né? Uns móveis antigos aqui, ó. Imagina quanto tempo. Olha esses móveis, pessoal. Olha isso aqui. Vamos abrir aqui pra ver? Olha só. Rapaz, olha que lindo. Muito lindo. E aqui, ó. Uma porta, né? De vidro. Conforme a pessoa acorda, ela tem essa visão, ó. Essa é a visão que a pessoa tem, ó. Olha só que paisagem linda. O quarto, ele é feito na parte de baixo da madeira, ó. Tá vendo? Madeira. Aqui, ó. Outro móvel, ó. Que a gente vê, ó. Outro móvel. Tá vendo? Olha. Todo trabalhado, pessoal. Olha isso. Olha o trabalho. Né? Coisa realmente chique, né? Olha só. Coisa chique, realmente. Muito bacana. Esse aqui é o primeiro quarto. Agora, ó. Temos a sala aqui, né? Entramos no quarto. Aqui um banheiro. Ah, meu Deus. Olha esse banheiro. Olha só. Essas... Torneiras. Parece de ouro, né? E olha essa banheira, galera. Olha só que bacana. Toda feita, toda dourada, ó. As torneiras, né? Olha isso. Vamos entrar aqui dentro? Olha só, pessoal. Pessoa tomando banho aqui, ó. A visão que ela tem é essa aqui, ó. Olha lá. A visão que ela tem de dentro da banheira. Tá vendo? Olha isso aqui, pessoal. Casa de vidro. Que lindo. Realmente muito bonito. Vamos continuar aqui. Mais um quarto aqui, ó. Mais um quarto. Comandado pra ver se não tem morcego, né? Aqui, ó. Com certeza tinha um aquecedor aqui, ó. Olha lá. Você vê a parte do cano, né? O cano. Onde vai a fumaça. Onde vai lá pra cima, né? E, ó. Aqui ficava aquecedor como no outro quarto. Como eu disse, todos os quartos aqui, com certeza, tinha que ter aquecedor, né? E aqui, ó. Você consegue abrir, ó. A porta. Perfeita. Olha só. Você consegue abrir. Olha que bacana, galera. Vamos subir agora as escadas, porque essa escada é maravilhosa. Olha isso aqui, pessoal. Essa escada é top. Olha isso. Vamos subir as escadas. Rapaz! Pessoal, olha só essa visão aqui do segundo andar. Tá vendo? Ali embaixo é a sala que eu mostrei pra vocês agora, né? Todo de vidro, como eu falei, ó. Olha só a altura desse pé direito. E aqui, ó. Tem até uma cadeira. Tem duas cadeiras aqui, ó. Você senta aqui, ó. E olha a visão que aparece na nossa frente. Olha o morro. Aos poucos a neblina está desaparecendo. Está sendo possível enxergar o morro agora. Conforme a neblina vai embora. E aqui, pessoal, eu não vou subir, tá? Porque olha só. Era um deck, né? E está tudo quebrado, ó. Olha só. Tudo quebrado, galera. E olha só que imagem linda. Ó. E aqui é inclinado. Toda ela é inclinada, pessoal. Ela é toda inclinada. O que é isso aqui? É aquilo que fica atrás. Aquele baú que você guardar travesseiro. Ah, aqueles baú de guardar travesseiro, né? A cama encaixada aqui, ó. A cama. É cama de solteiro. Ah, tá. Ó. Mais tomada ali. Aqui é uma cama. Aqui seria a cama, né? Podia ser a cama. É. Aqui, ó. As barras aqui. De madeira. Oi. As colunas de madeira, né? Aqui em cima. E olha só, pessoal. Olha isso aqui. Umas cortinas aqui, né? A visão que nós temos aqui de cima. Olha isso. Traz uma paz incrível. Essa paisagem. Olha só. Mais cortina aqui, ó. Eu gosto de mostrar todo o trabalho da madeira, ó. Que é feito. Tá vendo? Esse cano aqui, ó. Cano do aquecedor. Aquele aquecedor que eu disse que acho que levaram, roubaram lá embaixo, né? Que é o quarto aqui, bem aqui embaixo. É o aquecedor. O cano do aquecedor sobe lá pra cima. Olha. Que bonito, pessoal. Que bacana. Olha. Mais um banheirinho aqui em cima. Esse aqui não tem banheira, né? Todos os cômodos têm uma visão vislumbrante. Uma visão sensacional. Em todos os cômodos. Aqui o pessoal tomava banho, né? Você vê? Tudo aberto, né? Quem que ia ver? Quem que ia olhar? Com certeza devia ter uma cortininha aqui, né? Com certeza. Olha só o trinco da janela, né? Olha só. E funciona ainda, pessoal. Funciona. Olha lá. Muito legal. E aqui, pessoal. Ó. Mais uma parte. Mais um cômodo aqui, né? Olha que lindo. Mais uma parte. Esse daqui já é o cano do outro aquecedor lá de baixo que eu mostrei pra vocês, ó. Só que aqui o aquecedor ainda tá lá. Ó os detalhes da madeira. Das colunas. Olha isso, pessoal. As pilastras, né? Olha só as pilastras. Olha o detalhe aqui de cima. Olha que lindo. Realmente uma casa de campo. Uma casa de campo linda demais. É um sonho, né? É uma casa que é um sonho. Você mora na cidade, né? E vir no campo, ficar aqui um mês, dois meses. Dá pra descansar muito. Olha isso. Agora eu vou mostrar pra vocês lá embaixo, pessoal. A garagem. Vamos lá na garagem lá. Pessoal, olha a garagem. A pessoa vem com o carro aqui, ó. Vem com o carro aqui e ia pra garagem. Vamos lá, vem. Olha, pessoal. Porque ficavam os carros, né? Você imagina os carrões. Olha lá. Marimbondo ali em cima, ó. Tomar cuidado. Ó, tem a coifa. Uma coifa aqui, ó. Uns fogões. Tomar cuidado com esses marimbondos. E aqui, pessoal. Aqui, ó. Tá vendo? A gente vê uma trilha. Vai embora, no meio da mata. A trilha. Então você tá em casa, na sua casa de campo. Né? Olha só. Tá na sua casa de campo. E você pega a trilha pra andar no meio da floresta. Olha que lindo, galera. Olha que bacana. E segue, ó. Eu vou andando um pouco aqui. Pra vocês verem. Olha só. Vai embora, ó. Que é esperto com cobra, né? Olha lá. Vai embora. A trilha segue. A trilha segue pro meio da mata. É meio assustador, sabe? Imagina que é a noite. Pessoal, se vocês estão gostando do vídeo, deixe seu like. Comente aqui embaixo se vocês gostaram. Se vocês conhecem algum lugar assim, põe aqui nos comentários. Ou vai lá no meu Instagram, marceljurado1. E deixa lá no meu direct. Põe lá, ó. Marcel, conheço uma casa abandonada. Um lugar com muita história. Um lugar que tem história. Põe lá. Marca lá pra mim. Beleza? Aí eu convido você a fazer um vídeo comigo. Aí até o local. Pra gente fazermos um vídeo juntos, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Comente aqui embaixo nos comentários, né? Se você não é inscrito ainda no canal e gosta de vídeos assim com muita história. Lugares abandonados. Lugares antigos. Ou mesmo lugares turísticos com muita história. Se inscreva aqui no canal. Beleza? Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.